Olá, pessoal! No vídeo de hoje, eu vou trazer o passo a passo desse modelinho que eu fiz na número 5. Resolvi trazer aqui na fita número 9. Olha só que fofura! Resolvi colocar esse detalhe aqui em outra cor. Eu achei muito fofo. Aqui você pode estar colocando... Olha só os detalhes. Aqui você pode estar colocando um lacinho aqui, ou florzinha ou pérola. Eu acho que ele já tá bem charmoso dessa forma. Pode optar por um aplique. Ó, aplique de borboleta. Tenho assim nessa cor. Tenho... É... Esse aqui... Não. Mas eu tenho esse rosa, olha. Que fofo. Aí tenho... Nesse tom lilás. Olha a delicadeza que fica. Tenho assim nesse tomzinho, nessas misturas. Mas acredito que os três que dá mais certo... Os três cores que dá mais certo são esses aqui, né? Que tá... Já... Combinando com o... Pensei em colocar... Combinando com o meio, né? Pensei em colocar assim de lado. Depois eu vou pensar como eu vou fazer... Né? Se eu coloco realmente aqui no meio, ou se eu coloco... De ladinho. Então, esse aqui vai ser a passo a passo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E vamos lá para o passo a passo. Bom, para fazer esse laço, vamos utilizar aqui fita número nove. Essa que eu estou utilizando é a de corcurão. Com borda dourada da marca de tex. Ó, do lançamento deles Laço Mania. Olha só. Como é lindo, né? Esse lançamento deles. Tem essas... Esses... Borda dourada. Então, vamos aqui utilizar... Deixa eu estar mostrando aqui, ó. Trinta e oito milímetro. Dois pedaços com trinta e um centímetros. Tá? Então, já são esses dois aqui. Vou reservar aqui no canto. E dois pedaços com trinta e três centímetros. Olha só. Com trinta e três. Vou começar por esse aqui, ó. De trinta e um. Vou reservar o de trinta e três. Vamos começar por esse aqui de trinta e um. Vamos começar aqui marcando o meio da fita. Sempre eu uno assim as duas pontas. Ó, dobro ao meio. Marco só aqui no início. Ó. Tá? Não precisa ser todo. Não pode ser todo. Porque senão vai ficar a marcação. Faço... Nós dois. Pronto. Já está aqui pronto. Deixo a marcação assim, ó. Virada para mim. Pego a fita assim, ó. Dessa forma. Faço isso aqui. Vou colocar um em cima do outro. Vou deixar aqui mais ou menos... Aqui. Um centímetro. Deixa eu ver. É... Um e um... Vamos deixar um e meio, tá? Pra ficar melhor. Ó, um e meio. Um centímetro e meio aqui. Boto o alfinete. Ó. Essa marcação aqui, eu trago até o alfinete. Ó. Dessa forma. Aqui, a gente vai centralizar essa marcação aqui, ao meio dessa pontinha e dessa pontinha. A gente centraliza aqui bem. Tá vendo? Aliás, vamos levar logo, trazer essa parte aqui de baixo para cima, assim, ó. Dessa forma, vou virar o outro lado. Então, eu vou estar utilizando esse lado aqui, ó. E vamos agora centralizar o meio. Ó. Essa marcação aqui, vamos centralizar aqui ao meio dessa pontinha e essa. Vamos deixar assim, bem ao meio, tá vendo? Centralizei, solto o alfinete e já prendo todas as partes. Pronto. Ficando assim. Vamos fazer do mesmo jeito com isso daqui. Faço isso aqui. Coloco o meu lado esquerdo em cima do direito. Vamos deixar aquele espaço lá de um centímetro e meio. Ó. Um centímetro. Tentar mostrar aqui melhor. Um centímetro e meio. Vou colocar aqui um alfinete. A nossa marcação aqui, ó. Tá vendo? Vou trazer até o alfinete. Agora, pega essa parte aqui de baixo ou essa de cima, leva lá para baixo, assim, ó. Dessa forma aqui. Agora, eu vou virar, porque eu vou usar a parte de trás, que é o amor invertido. Ó. Agora, vou centralizar aqui ao meio, ó. Essa pontinha com essa aqui, ó. Centraliza aqui no meio. E prendo com o alfinete aqui. Pronto. Prendo tudo. Vai ficar assim, ó. Vamos reservar aqui e vamos fazer o de trinta e três agora. Aqui, aquele pedaço de trinta e três centímetro vai ser do mesmo jeitinho, ó. Junta aqui as duas pontas, dobrando a fita no meio. Ó. Faz a marcação. Nos dois. Ó. Pronto, já fiz. Lembrando de deixar a pontinha, a marcação virada pra você, tá, ó. Nos dois. E vamos fazer assim, ó. Dessa forma. Lado esquerdo e cima do direito. Pode deixar todos no mesmo lado. Um centímetro e meio aqui. Coloco o alfinete. Agora, eu pego essa marcação, trago até o alfinete, assim, ó. Trouxe. Agora, trago essa parte aqui de baixo para cima. Ó. Viro. Vamos utilizar essa parte de baixo. Centralizo. Vou selar essa pontinha que tá desfiando. Pronto. Centralizei. Agora. Solto o alfinete e prendo todas as partes. Pronto. A última parte, ó. Pego assim. Lado esquerdo e cima do direito. E deixo aquele espaço de um centímetro e meio. Aqui, é... Dificilmente eu marco, porque eu já tenho mais ou menos a noção, tá vendo? Ó, um centímetro e meio. Prendo. Trago essa marcação aqui até o alfinete, ó. Tá assim? Só traz até aqui, ó. Agora, trago a parte de baixo para cima. Pronto. Agora, eu viro, vou usar a parte de baixo e só centralizo no meio. E prendo todas as partes. Pronto. Esse aqui é o meu de 33 centímetro e o de 31 centímetro. Agora, vamos para a parte de montar. Pego um de 31, coloco um dentro do de 33, assim, em cima, no caso. Ó. Organizo aqui. E vou colocar aqui, como esse laço é maior, o alfinete tem um lado, prendendo. E do outro lado. Fica assim. E esse aqui do mesmo jeito, ó. O de 31 em cima do de 33. Organizo aqui as partes. Ó, tudo bem certinho. Já prendo. E essa parte aqui também, ó. Pronto. Aqui, não precisa se preocupar muito, porque conforme você for alinhavando e for organizando, ele vai ficando tudo arrumado no lugar. Tá? Então, não precisa se preocupar muito em organizar, né? O negócio só sai certo aqui. Agora, vamos para a parte do alinhavo. Vamos lá, gente. Organiza aqui, ó. Começa um pouquinho antes dessa pontinha. Agora aqui, a gente acerta tudo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete, ó. Vem, prendi aqui, sete e oito. Termino. Um pouquinho depois. Um pouquinho depois, ó. Da fitinha, tá aqui. Já tiro os alfinetes. Todos. E vamos lá, puxar a linha pra formar o franzito. Aqui, a gente vai puxando e organizando esses gominhos, ó. Já dá aquela organizada. Arruma bem, ó. E deixa, tenta deixar tudo retinho aqui. Volta a agulha. O máximo que você puder, ó. Se você conseguir atravessar. Eu vou dar outro nó. Pronto. Agora, vamos... Ó, como ele fica, ó. Aqui é só arrumar, ó. Ó, puxa as laterais e coloca já essa aqui, é para dentro assim, ó. Que ele já se organiza, tá vendo, ó. Dá uma puxadinha aqui na lateral. Organiza o de cima. Coloca nesse pra dentro, que ele fica bem arrumado. E fica muito bonito também. Vamos fazer da mesma forma com o outro. Ó. Tá desfiando. A pontinha, eu já... Selo. Pronto. Da mesma forma, vou começar a alinhar aqui, ó. De cima, tá vendo? Ó, bem antes dessas fitinhas aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito, ó. Vou ter na agulha em cima, tá vendo, ó. Oito. E depois da fitinha. Ó, a fita tá aqui. O meu pontinho tá indo um pouquinho aqui pra frente. Puxa aqui, eu alinhava. Dá uma organizada nos gominhos. Falta a agulha pra deixar a linha bem mais firme. Ó. E já dá o acabamento aqui. Dá um nó. Dois nó, no caso. Vou dar outro nó. Pronto. Viro aqui, ó. Já. Esse aqui quase não tem o que organizar, né? E vamos aqui unir com a cola quente, ó. Essa, essa cola, ó gente, essa cola aqui que eu tô utilizando, tá vendo? Ela é amarela, do bastão amarelo. Ela é muito boa. Ela é da marca Handicola. Handicola. Ela é muito boa mesmo. Então, por isso que eu tenho bastante confiança nela. Minha pistola, ela atual que eu tô utilizando agora, é da ladeira. Eu uso duas. A outra não tá aqui próximo pra me mostrar, mas eu uso duas. Essa aqui é da ladeira. A potência dessa pistola aqui, ela é 60 watts. De potência, tá vendo? Ela esquenta bem. A outra pequena tem 30, 30, 30 watts. E ela também esquenta muito bem, tá? Então, eu vou aqui unir com a cola. Mas, lembrando, quem não gosta de fazer o acabamento assim, já faz o alinhavo das duas partes juntas, tá? Ó, ela derrete muito bem. É que eu vou segurar um pouco, né? Pra secar aqui. Ela é bem amarela, tá vendo a cola? Então, ela cola muito bem mesmo. Vamos aqui aguardar secar um pouco. Meus vizinhos falam bem alto. Acredito que vai sair um pouco no fundo do vídeo deles conversando. Pronto, meninas. Ó, já secou. Tá bem seco. Agora, vamos aplicar o pico de pato. Nesse, eu vou tá utilizando essa cola lilás. Pico de pato. Esse é o de seis e meio, tá? Seis e meio. E aqui tem o número dois para o acabamento. Tá? Então, aqui... Deixa eu passar aqui um pouco. Ó. Com cuidado, né? Ó, com a cola. Então, espalhada com o próprio bico. Colocar para o meu lado direito. Ele fica muito fofo. Olha isso. Fofura desse laço. O acabamento aqui. Eu achei muito legal essa mistura de cor. Você pode tá, é... Copitando por decorar de outra forma. Pode colocar lacinhos aqui de lado, se você gostar. A mesma cor do acabamento do meio. Vou dar duas voltas. Como o seu caso. Vamos lá. Vamos lá, quase terminando. Essa pistola, ela esquenta muito, então, tem que ter bastante cuidado. E aí, já faz esse acabamento aqui, ó. Ó, eu coloco só assim no meio da fita. E... Com bastante cuidado, ó. Com bastante cuidado aqui, a gente vai arrumando. Vira um. Veja se tem alguma coisa pra organizar, só é arrumar o laço. Ó, o peito de pato sempre é tentar deixar para o lado direito. Tem atenção, né, a isso. Ó, a fofura que fica. Aí, aqui você pode decidir qual aplique utilizar, ó. E tem um assim, ó. Que ele dá certo. Essa cor aqui, ela dá certo com essa cor de fita. Eu acho muito fofo. Então, você pode estar colocando o que você quiser. Pode deixar assim, pode colocar lacinhos aqui. Então, eu vou decidir se vou colocar esse aplique, o que eu vou fazer mais nele. Tá? Mas, de início, a intenção foi trazer esse modelinho com a fita número 9. Espero aí que vocês tenham gostado, tá? Olha só o outro, com o rosa, como ficou fofo. Então, é mais um adicto aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.